OpenPix, se você entrou nesse vídeo e quer saber mais sobre o OpenPix, se o OpenPix tá pagando, que aplicativo é esse? Eu vou te explicar tudinho como funciona e te convidar pra ficar até o final, que eu vou esclarecer as tuas dúvidas. E sim, tá? O OpenPix funciona e tá pagando, só que eu tenho um alerta importante pra te passar. Devido ao sucesso aí do OpenPix, muita gente sim tem gostado, tá? Tá dando certo, eu já vou te explicar mais sobre esse, sobre ele. O que que acontece? Sites enganosos se aproveitam aí da vibe, né? E querem ganhar dinheiro, as custas aí. Aí tu tem que cuidar pra ser o OpenPix. Esse que eu vou te explicar como funciona, tem que ser de link oficial como esse que eu deixei na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, quero te dizer que aplicativos como o OpenPix, fora daqui em outros países, é muito comum. O pessoal lá tá acostumado aí com vários tipos de aplicativos que eles fazem renda extra. Isso mesmo, renda extra. Só que eu sei que tu já deve ter visto vídeos aí dizendo que tu vai ficar rico com esse aplicativo. Isso não é verdade. Tu sim consegue, tem gente dizendo que dá uma bela renda extra. Por quê? Eu já vou te explicar. Como funciona? O OpenPix, ele é um intermediário entre empresas que já se deram conta que a voz do povo é a voz de Deus. Afinal de contas, quem é que paga as contas das empresas? São as pessoas. Então, quanto mais eles investem nesses aplicativos, mais eles focam ali. Por exemplo, vão fazer um lançamento de look, de roupa, sei lá, e não vai cair no gosto do povo. Aí imagina que eles vão fazer um monte ali e vai sobrar tudo aqui com as roupas, vão ter que fazer promoção e tal. Assim, eles vão perguntando as opiniões, vão registrando lá e fazendo conforme as pessoas vão respondendo. Tu nunca recebeu aí no teu WhatsApp ou no teu e-mail algo que tu comprou perguntando assim, dê uma nota de 1 a 5, uma nota de 1 a 10. Tem umas que oferecem descontos se tu der a tua opinião. É por isso. Eles já se deram conta que vale muito a pena. E claro que a empresa que pode, então, ela coloca dinheiro no aplicativo. Ah, outra coisa bem importante. Ao adquirir o aplicativo, né, coloca o e-mail válido. Muita gente erra na hora de cadastrar o e-mail. Porque daí, por causa da cena do e-mail corretamente, tu já recebe ali certinho, né? É muito simples. Qualquer pessoa consegue usar esse aplicativo. Dá para iOS, dá para Android. Tanto faz o celular. Mas, então, coloca o teu e-mail para vir e ali vai te explicar. Seja honesto com a tua resposta. Se tu não gostou, fale que é isso que eles precisam, né? Daí tu vai especificar, por exemplo, uma nota de 1 a 10. Tu deu oi, tá? Tu gostou, mas é que um pouco tu achou horrível algo que eles te perguntaram ali ou alguma coisa que te fizeram pergunta, né? E aí, tu colocou dois a especificar. Olha, eu achei a cor da roupa horrível. Não combinou. Seja bem honesto, que é isso que as empresas precisam, tá? E, de novo, preste atenção. Tem que ser link oficial. O OpenPix está pagando. É seguro, né? Funciona, vale a pena. Mas, tem que ser o oficial que eu deixei na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais.